Amigas atleticanas e amigos atleticanos, eu poderia estar aqui hoje soltando uma série de propérios contra a CBF, contra a arbitragem da CBF, contra a TV, por tudo que nos fizeram ao longo de 50 anos. Mas eu vou com serenidade fazer um apelo para que eles reflitam e não repitam os erros e equívocos do passado. Pois bem, em 1977, Reynold foi expulso de uma partida no início do Campeonato Brasileiro. Inexplicavelmente, o julgamento do Rey só foi marcado para antes da final contra o São Paulo. O Camisa 9 ficou de fora da grande decisão e o Galo foi batido nos pênaltis. Nesse jogo, o árbitro ainda deixou de expulsar Neca e Chicão, que agrediram covardemente e quebraram a perna do Meia Ângelo. Para completar o serviço, o pênalti claro no atacante Serginho não foi marcado. Um lance que realmente dá dúvida. Veja aí, vamos ver se a gente tira a dúvida. Está aí, dentro da grande área. A perna ficou entre as duas pernas do jogador do São Paulo. Fica caracterizada a pauta. Dentro da área, pênaltis. Falta como essa, fora da área. E o Arnaldo já marcou na porção. Em 1979, num quadrangular que correspondia à semifinal, caiu no mesmo grupo Galo, Goiás, Inter e outro time de Minas Gerais. A CBF, ao elaborar a tabela, colocou o Galo como andante apenas no clássico local. Revoltado com isso, nosso time nem viajou para fazer os dois jogos fora de casa. Já em 1980, na decisão do Campeonato Brasileiro, além de um impedimento mal marcado, que seria o gol do título, o juiz se encarregou ainda de expulsar o Reinaldo, na sequência o Chicão e Palinha. Já vem o Osmar cortando o pelotelo. Quando ele vê que está muito avançado, o pessoal vai dar uma paradinha para olhar o jogo quando há a marcação de um impedimento que não havia. O que é isso? É um absurdo, hein, Solera? Uma coisa impressionante, essa marcação de impedimento, prejudicando demais o time do Atlético Mineiro, porque era jogada aí com 80% de possibilidade. Opa, o cartão vermelho para o Reinaldo. O cartão vermelho para o Reinaldo. Solera, pelo túnel do Flamengo, o que entrou de gente é uma barbaridade. É, o que eu vejo? É uma barbaridade o que entrou de gente pelo túnel do Flamengo, apesar de ter um segurança. E já levou o vermelho. E já levou o vermelho. E já levou o vermelho. E o Osmar está perto. O fato é o seguinte. É muita gente no gramado, muita gente, muito torcedor. Isso pode até agredir o jogador do Atlético Mineiro. E nós não estamos de acordo com isso aqui no gramado do Maracanã. É uma vergonha o que está acontecendo no Maracanã. O Flamengo é campeão brasileiro, está certo com toda justiça. Mas o que tem de pessoas estranhas no gramado não está no gibi. Palinho agora expulso também. Quer dizer, é que a Copa Atlético não tem jogadores para terminar esse jogo. O negócio é o seguinte. O que entrou de gente pelo túnel do Flamengo, a gente não pode concordar, Marcio Guedes. Porque eu nunca vi isso no Maracanã. Pô, será que é só aqui no Rio que acontece isso? A gente vai no Beira Rio ver decisões? Ninguém invade, é só a imprensa que está no gramado. Aqui tem torcedores abençoas. Eu temo até pela integridade física dos jogadores do Atlético Mineiro aqui no gramado. Tem bastante torcedores do Flamengo, revoltado com o Chicão, com o Éder e com outros jogadores do Atlético. Eu faço aqui o meu protesto. Eu acho que a Sudeste, o Maracanã, não está preparado para uma grande decisão como essa no Maracanã. Parece Campo da Roça, né? Lembrando ainda que o regulamento foi modificado de última hora, porque até então, quem fazia o jogo decisivo em casa era o clube com mais pontos durante a competição. A CBF entendeu de última hora em colocar o jogo final entre aquele clube que fizesse mais pontos nas semifinais, propositalmente para favorecer o Flamengo. Aí chegamos em 1981 pela Libertadores América. Um jogo extra em campo neutro, que foi no Serra Dourada em Goiânia, o árbitro carioca. Todos se recordam disso, quem não assistiu já ouviu falar. O árbitro carioca, que dizem ter viajado e hospedado no mesmo hotel do Flamengo, expulsou cinco jogadores do Galo e terminou com aquela partida. Você achou que a falta foi motivo de expulsão? Agora com muita honestidade, Raul. Eu acho que ele foi rigoroso. Mas aquilo que aconteceu ontem no Serra Dourada acaba tirando um pouco da credibilidade do futebol brasileiro. Exatamente. Aquilo que era anunciado como jogo do ano foi a decepção do ano. Infelizmente aconteceu. Foi uma série de coisas a estas campas. Isso tudo contribuiu para que o Giz pode ter sido severo um pouco demais. Mas ele fez, desde o início do jogo, proibir aquelas jogadas ideais, jogadas por trás, que eventualmente ele está vendo e tem até falhado em um ou dois cartões. E as injustiças continuaram. Em 1985, uma semifinal com o Curitiba, o Galo fez o gol da classificação. A bola entrou 20 centímetros do gol do Rafael. O juiz não viu que a bola entrou e o Atlético deixou de ir à final. Dizem que interessava o bicheiro, o Castor de Andrade, que era o dono do Bangu, que acabou perdendo aquela mesma final para o Curitiba. Chegamos então no ano de 1987. O Galo ganhou o primeiro e ganhou o segundo turno. O regulamento previa uma semifinal com o segundo colocado no segundo turno. E foi o Flamengo. O que aconteceu? No jogo de volta, que seria decisivo para ir à final, o árbitro no início da partida malandramente expulsou o Paulo Roberto. Com isso, nós não chegamos àquela final e não conseguimos o título. Agora, vamos a 1994. Num confronto de mata-mata com o Corinthians, tinham dois jogadores de suspenso, o Éder pelo Galo e o Branco do Corinthians. O STJD concedeu efeito suspensivo ao jogador corintiano. Não deu o mesmo tratamento ao jogador Éder. Nós fomos eliminados com um gol, coincidentemente, do Branco batendo uma falta. E as coisas não pararam por aí. Chegamos em 1999, decisão do título brasileiro. Três partidas de esse dia pelo campeonato. Venhamos a primeira e Belo Horizonte. Fomos a São Paulo fazer a segunda partida e um pênalti claríssimo na frente do juiz, na frente do Baneiria, como diz na gíria do futebol, de frente para o crime. O juiz não apitou e, na sequência do lance, saiu o gol que decretou a nossa derrota e, no jogo seguinte, o empate deu o título ao Corinthians. Em 2007, pela Copa do Brasil, um jogo decisivo com o Botafogo, nós havíamos empatado em casa para o 0x0, lá no Rio de Janeiro, uma penalidade clara. Na frente do juiz, ele não teve coragem de apitar um pênalti e nós fomos eliminados. No dia seguinte, ele foi para as televisões pedir desculpa à torcida do Galo. Nós já estávamos eliminados. Não vi o lance, depois cheguei em casa, analisei, olhei e foi perto. Já que tem nada. E saímos, então, da época do mata-mata e fomos para os pontos corridos. Nem por isso a coisa mudou. Em 2012, Campeonato Brasileiro, o nosso concorrente direto era o Fluminense. Os árbitros tiveram comportamentos diferentes em jogadas similares. Sempre a favor do Fluminense e em desfavor do Galo. Tudo isso sem contar que, no clássico mineiro, a partida que foi até mais de 50 minutos, o lance que decretou empate, que seria o 3 pontos do Galo, houve uma falta escandalosa no guilhete feita pelo jogador Montijo. O juiz não deu, deixou seguir e o jogo terminou empatado. Só ali foram dois pontos que ficaram pelo caminho. Nesse mesmo campeonato, propositalmente, o STJ Desso tirou o Ronaldinho de uma partida com o Internacional que nós fomos derrotados. Esses três pontos fizeram falta no final. Convém lembrar que o auditor que determinou, que advogou, que defendeu essa suspensão do Ronaldinho era um confesso torcedor do Flamengo que não aceitava hipótese alguma ele ter abandonado a Gávea e ter vindo trabalhar na cidade do Galo. E aí chegamos em 2021, reta final de campeonatos. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. se deixar o Galo jogar sem atrapalhar, nós temos tudo para ganhar os títulos. Então, senhores dirigentes, notadamente da CBF, os interesses da televisão que tanto determinam resultados, chega, deixa as coisas correrem com naturalidade, com imparcialidade. Se assim acontecer, eu tenho a absoluta convicção de que o Galo ganha um, ganha dois, ganha três, quem sabe até quatro títulos esse ano. Então, por amor, sejam isentos. Chega, basta.